O projeto Debian acaba de lançar o Debian 12.8 Bookworming, que é a atualização mais recente da série Debian 12. Seja você um usuário atual do Debian ou esteja pensando em experimentar esta distribuição Linux popular e estável, esta nova versão traz algumas ótimas atualizações e melhorias. Este é um ponto importante lançado que torna o Debian Bookworming mais seguro, confiável e atualizado, especialmente para aqueles que estão configurando novas instalações. Então, vamos dar uma olhada. Vamos começar com um pouco de contexto. O Debian é uma das distribuições mais conhecidas, elogiada por sua estabilidade e grande suporte da comunidade. A série Bookworming é o 12º lançamento principal do Debian, e cada um desses lançamentos recebe atualizações periódicas chamadas lançamentos pontuais. O Debian 12.8 é o mais recente desses lançamentos pontuais para o Bookworming e segue o Debian 12.7, que saiu há cerca de dois meses. Cada lançamento pontual como o 12.8 é focado em resolver bugs e problemas de segurança. O Debian quer que seus usuários tenham uma experiência tranquila e segura, então essas atualizações regulares desempenham um papel importante nisso. Eles fazem do Debian uma escolha forte para aqueles que precisam de um sistema Linux que pode ser confiável em tudo, desde uso pessoal até configurações empresariais. Então, vamos falar sobre o que há de novo no Debian 12.8. Um dos recursos de destaque é que o Debian 12.8 usa um kernel Linux atualizado, especificamente a versão 6.1 LTS. O LTS aqui significa Long Term Support, o que significa que este kernel é mantido por mais tempo do que o normal, recebendo patches de segurança e correções de bugs nos próximos anos. Esta estabilidade de longo prazo é realmente benéfica para usuários do Debian porque garante melhor desempenho e segurança sem precisar de atualizações frequentes. Esta versão também corrige muitos bugs. Para ser preciso, o Debian 12.8 inclui 68 correções de bugs para vários pacotes e 50 atualizações de segurança. Então, se você estiver instalando o Debian 12.8 em um novo sistema, você se beneficiará dessas correções imediatamente, sem precisar fazer uma atualização massiva após a instalação. No total, isso ajuda a tornar o Debian 12.8 mais seguro e confiável, o que é especialmente valioso para o público do Debian de usuários focados em instabilidade. E se você estiver atualizando de uma versão mais antiga do Debian 12, atualizar para 12.8 garante que você está obtendo as últimas melhorias. Agora, você pode estar se perguntando por que o Debian 12.8 é chamado de sétimo lançamento desta série, embora seja 12.8. Isso ocorre porque o Debian 12.3 foi realmente ignorado devido a um problema sério com o sistema de arquivos XT4, que é um formato popular de sistema de arquivos Linux. O XT4 é amplamente usado porque é rápido e confiável. Mas durante o desenvolvimento do 12.3, a equipe do Debian encontrou um problema crítico que poderia levar à corrupção de dados. Para evitar arriscar os dados dos usuários, eles escolheram pular esse lançamento completamente e passar para o Debian 12.4. Então o Debian 12.8 é tecnicamente a sétima atualização da série, embora a numeração possa sugerir o contrário. Agora vamos falar sobre como você pode realmente obter o Debian 12.8. Se você está planejando instalá-lo do zero em um novo computador, ficará feliz em saber que o Debian 12.8 agora está disponível para download, tanto para instalação quanto para imagens live. As imagens de instalação são as imagens que você usaria se estivesse instalando o Debian 12.0. Elas são atualizadas para que a nova instalação não precise baixar centenas de atualizações após a configuração inicial. Tudo já está incluído. Essas imagens de instalação suportam várias arquiteturas de hardware. Então, esteja você em um sistema padrão de 64-bits, uma matra antiga de 32-bits ou até mesmo sistemas exclusivos como PowerPC e o System Z, há uma opção para você. As imagens live são ótimas se você quiser experimentar o Debian 12.0 e realmente instalá-la em seu sistema imediatamente. As imagens live estão disponíveis apenas para sistemas de 64-bits, mas você pode escolher entre vários ambientes de desktop, como KDE Plasma, GNOME, XFCE, Synomon, MATE, LXQT e LXTE. Há também a opção live ISO padrão que não inclui uma área de trabalho gráfica, o que pode atrair usuários que desejam uma configuração minimalista. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais nesses ambientes diários de trabalho. O Debian 12.8 suporta alguns populares, cada um atendendo a diferentes tipos de usuários. KDE Plasma 5.27.5 RTS, o KDE é conhecido por sua flexibilidade e personalização. É uma ótima escolha se você gosta de um desktop visualmente rico e personalizável. BNOME 40.3.9 O BNOME foca na simplicidade e facilidade de uso com uma aparência e comportamento modernos. É uma opção sólida se você prefere uma área de trabalho organizada. XFCE 4.18 O XFCE é um ambiente leve, o que significa que é rápido e com baixo uso de recursos, o que é perfeito para sistemas mais antigos ou usuários que desejam velocidade em vez de beleza. SINAMON 5.6.8 Originalmente desenvolvido para Linux Mint, o SINAMON oferece um layout de área de trabalho semelhante que é ótimo para usuários do Windows que estão mudando para o Linux. MATE 1.26 O MATE é uma continuação do clássico desktop GNOME 2, então se você é fã do visual tradicional, este é para você. LX-QT 1.2.0 e LX-T 0.10.1 Ambos são ambientes leves, especialmente bons para computadores com especificações muito baixas. Cada ambiente de desktop tem sua sensação única e base de usuários, então o Debian fornece opções para atender a uma variedade de preferências. Se você já estiver executando o Debian 12 Bukoumen, não precisará baixar um novo arquivo ISO para obter todas essas atualizações. Você pode simplesmente atualizar para o Debian 12.8 a partir da sua instalação atual. Para atualizar, abra um terminal e execute os seguintes comandos, sudo apt-update e sudo apt-full-upgrade. Como alternativa, você pode usar um gerenciador de pacotes gráfico como o Synaptic se não estiver confortável com a linha de comando. Apenas certifique-se de que seu sistema esteja conectado à internet e o gerenciador de pacotes cuidará do resto. Então, esse é um resumo do Debian 12.8 Bukoumen. Este lançamento continua o compromisso do Debian com a estabilidade e confiabilidade, adicionando novas correções, melhorias de segurança e um kernel atualizado. Não importa se você está instalando o Debian pela primeira vez ou apenas atualizando, o Debian 12.8 fornece uma experiência suave e confiável. Se você é novo no Linux ou está explorando diferentes distribuições, o foco do Debian na estabilidade o torna uma escolha fantástica. E se você é um usuário antigo, você apreciará as melhorias contínuas que tornam o Debian ainda melhor ao longo do tempo. É isso por aqui. E como sempre, se você achou este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.